Olá pessoal, vamos falar das reformas religiosas. Essa é a disciplina de história do sétimo ano e eu sou o Matheus Gonzaga. Bem, o roteiro de hoje é sobre as reformas religiosas. Vamos abordar os primeiros reformistas, a reforma luterana, o pensamento religioso de Lutero, o avanço do luteranismo, a reforma calvinista, a reforma anglicana e a reforma católica. As reformas religiosas, elas têm como origem o século XIV, quando a igreja católica serviu ameaçada por diversos movimentos separatistas, dentre eles o movimento de Lutero, que era um monge agustiniano. O principal medo da igreja católica era perder sua influência política e também econômica. Esse movimento de ruptura, ele é chamado de reforma protestante. Temos como principal movimento irradiador desse movimento a Alemanha de Martin Luther, conhecido lá como Martin Luther. Bem, as reformas foram um dos principais movimentos que caracterizam a nossa era moderna. Ela gerou uma grande crise na igreja católica, institucional, política e econômica, porque as pessoas começaram a ver as falhas que haviam na instituição, não só a criticá-la como a abandoná-la. E também como grande crítica às indulgências. Quando Martin Luther começou a apontar as indulgências, seria um perdão das dívidas. Nessa época, surgiram diversas farsas, como pedacinhos da cruz, a água de Jesus lá do Jordão, alguma coisa assim, coisas bem, vamos dizer assim, bem falsas, que mascaram a fé, a verdadeira fé cristã. Durante toda a Idade Média, a igreja católica foi a centralizadora do poder político, do poder econômico e, claro, do poder religioso. Ela tinha em suas mãos os principais reis da Europa e alterava, inclusive, a situação humanista. O Papa tinha um direito direto de intervenção no Estado, sendo mais um agente político do que um agente religioso. Só que a partir dessa reforma protestante, a igreja começa a perder sua força. Bem, agora eu vos deixo um exercício de fixação. O que foi a reforma protestante? Que a iniciou e onde? 2. Coloque F para falso e V para verdadeiro. A. A reforma não foi apenas uma ruptura religiosa com o catolicismo, mas significou também um movimento político e econômico. B. A igreja condenava a prática de venda de indulgências, o que levou a burguesia a apoiar o movimento reformista. Vamos dar uma pausa, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. A resposta é... O conjunto de movimentos separatistas que levaram boa parte da população europeia a abandonar o catolicismo. E foi iniciado por Martinho Lutero, Alemanha. Dois. Letra A. Letra A. V. B. F. Os primeiros reformistas. O primeiro grande nome dessa época se chama John Whitcliffe. Era professor da Universidade de Oxford e pregou o confisco dos bens da igreja. O segundo se chamava John Huss. Era professor lá em Praga, da Universidade Local de Praga. Ele se equiparava em sua defesa de posição, semelhante a Lutero. Criticava os excessos do clero e a grande hierarquia que a igreja defendia. A reforma luterana. Na Alemanha, o líder do movimento reformista foi o monge agostiniano, Martinho Lutero, como já tinha abordado nisso. Ele era uma pessoa de origem humilde, só que foi uma pessoa de grande estudo. Poucas pessoas sabem. Embora ele tenha se formado na Universidade de Wittberg, ele não foi somente professor de teologia. Ele tinha doutorado em teologia. Ele passou grande parte da sua vida escrevendo diversos livros. Às vezes o Lutero escrevia um livro a cada duas semanas. Bem, o Lutero estava incluído geograficamente no contexto que chamamos de Sacro Império Romano Germânico, que abordava os territórios alemães. Ele defendia que os bens da igreja deveriam ser confiscados, porque a igreja já era um ente muito corrupto. Por isso ele defendia a questão da reforma. Vamos a mais um exercício de fixação. Dê uma pausa no seu vídeo. A resposta do primeiro é... O pensamento religioso de Lutero. Bem, Lutero defendeu as principais teses. Dentre... São chamadas 95 teses contra a igreja católica. Como o foco tinha a justificação pela fé. Que a fé é baseada... A salvação do homem é através de sua justificação em Deus. É considerado o ponto básico da doutrina luterana. Bem, ele reconhecia apenas dois sacramentos. O sacramento significa sinais divinos. O batismo e a Eucaristia. Na Eucaristia, ele negava a transsubstanciação. A transsubstanciação é que o pão se transformava no corpo de Jesus e o vinho em sangue. Ele defendia também a livre interpretação da Bíblia. Que é considerada a única fonte de revelação e inspiração divina. Bem, a doutrina luterana rapidamente expandiu por toda a Alemanha. O que permitiu com que Lutero defendesse o movimento reformista foi o apoio de diversos príncipes e nobres. Que queriam romper urgentemente com a igreja católica. E viam muitos de seus territórios ameaçados pelo confisco da igreja. Eles também apoiaram o movimento através de camponeses. O que deu grande fôlego ao movimento. Bem, os reformistas a partir desse tempo começaram a se chamar protestantes. Porque eles não concordavam com as ideias da igreja. Houve também a confissão de Augsburgo, baseada nas 95 teses de Lutero. Depois a paz de Augsburgo, depois de alguns conflitos com a igreja católica, que foi surgido entre os príncipes que apoiavam a igreja católica e aqueles que apoiavam o lado reformista. E também a partir disso temos algumas divisões religiosas. Alguns grupos que começaram a surgir a partir dessa época. Entre os uginotes, os puritanos, que muitos deles fugiram para os Estados Unidos da América depois de diversas facções religiosas e diversas brigas entre eles. Os presterianos. Questão 1. Qual é o ponto básico do literanismo? Questão 2. Qual foi a decisão da Assembleia de Spreira? Vamos às respostas. A justificação pela fé, isto é, a ideia de somente a fé em Deus pode salvar o homem. Resposta 2. O reconhecimento da nova religião, o luteranismo, porém a proibição de sua propagação. A reforma calvinista. A reforma calvinista tem por base o reformista John Calvino, que estava na França, mas devido às perseguições teve que migrar para a Suíça. Bem, ele tem por base as influências de Lutero. Só que antes de John Calvino, houve um outro reformista, Uri Zwingliu, que é o iniciador do movimento, porém a grande eclosão se dá com John Calvino. Ele foi o grande continuador do movimento, ele se formou em teologia pela Universidade de Paris e foi o grande defensor desse humanismo. Foi um dos mais diversos defensores da religião cristã e também defendia a ruptura com a Igreja Católica. John Calvino, ele defendia que Deus abençoava o homem desde que ele trabalhasse. Então, ele foi um dos grandes influenciadores da teologia da prosperidade. A reforma anglicana. A reforma anglicana, ela foi surgida a partir do inglês Henrique VIII, um rei da época. Surgiu porque o rei, ele não tinha herdeiro, através de sua esposa, ela já era estéreo e ele precisava de um herdeiro. Então, como forma de ruptura, ele convocou toda a assembleia política do movimento que ele tinha de apoiadores e decidiu confiscar o poder papal. Bem, como uma das principais bases do movimento anglicano, nós temos como base as ideias de John Wycliffe, que percorreram por toda a Inglaterra. O nacionalismo inglês, também a continuação das lendas inglesas, que fugiam através dos católicos. Também a necessidade dos ex-ingleses de se libertarem de uma vez por todas do julgo de Roma. E, mais uma vez, isso é considerado um ato de supremacia, já que eles deixam sua própria riqueza e não tinham mais a influência de Roma. Bem, a Reforma Católica. Como reação aos diversos movimentos, a Igreja Católica se viu ameaçada, ou, entre outras palavras, coagida. Então, ela pensou como eu posso reagir. E, a partir disso, ela gerou um outro movimento, chamado de Contra-Reforma. Tivemos vários papos reformistas com Pio XIII. E, a partir disso, também foi gerado o Conselho de Trento, para gerar pensamentos e ideias contrárias a derrubar o movimento. E, um dos principais movimentos que surgiu para combater a Reforma Protestante foi a Inquisição, que, no início, era um avaliador das causas e, depois, passou a ser um tribunal de julgamento, onde as pessoas eram mortas em praça pública e queimadas na fogueira. Sim, um dos grandes radiadores do movimento da Igreja Católica, em sua Contra-Reforma, teve apoio dos jesuítas. E os jesuítas, eles tiveram sua principal base de radiação no continente americano. Eles foram acompanhadas por Inácio de Loyola, em 1534. E eles eram preocupados com a questão da evangelização, ensino musical, e se preocupavam, principalmente, com a alma do ser humano. Mais um exercício de fixação. Quais os pilares básicos do Protestantismo defendidos por Lutero? Dê uma pausa no seu vídeo. Bem, a resposta é... A justificação pela fé. A ideia de que somente a fé em Deus salva o homem. Salvação é pela graça. Só lá a Escritura. Só lá a Escritura se dá a ideia de que somente a Escritura, nada mais do que a Escritura. Nada pode ser mais fiel à ideia de Deus ou da fé do que a Escritura em si. Quais as principais contribuições do Protestantismo no cenário geopolítico global? Dê uma pausa no seu vídeo. Bem, a primeira tem a ver com a distribuição geográfica dos países em protestantes e não protestantes. A segunda, nós vamos ter um diferencial. Vamos ter uma grande influência econômica no padrão de vida dos países de estilos protestantes e não protestantes. O que vocês podem acompanhar nesse link abaixo. Terceiro, vou deixar-vos uma sugestão de leitura. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Mais um exercício de fixação. Dê uma pausa no seu vídeo. Bem, a principal diferença entre a Reforma Protestante e a Reforma Anglicana é que deve basicamente ao radicalismo de uma, que é a Reforma Protestante, e a condescendência de outra. O Protestantismo, ele aboliu toda a influência da Igreja Católica. E a Reforma Anglicana permitiu que o Papa ainda tivesse a sua autoridade reconhecida. Porém, teve o poder político e econômico confiscado. Na prática, a Reforma Anglicana permitiu que o poder religioso ainda fosse mantido. Uma das grandes influências do movimento protestantismo, depois de anos, os diversos tratados que Alexandre Van Rimbaud escreve através da geopolítica. Conclusão. Vimos as diversas reformas religiosas. Os primeiros reformistas. A Reforma Luterana. O pensamento religioso de Lutero. O avanço do luteranismo. A Reforma Calvinista. A Reforma Anglicana e a Reforma Católica. Como referência, nós temos esses links aqui. Vocês podem se aprofundar um pouco mais, se quiserem. Um dos mais interessantes aqui é a coleção real do Reino Unido, o Royal Collection. Vocês podem ver a pictografia interessante dessa época. E eu deixo uma indicação importante de filmografia. Foi filmado na década de 80, mas tem uma qualidade muito boa. É chamado The Mission, ou A Missão, com Robert De Niro. E foi, inclusive, indicado a um dos Oscars. Obrigado.